Olá, eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você tem dificuldade em montar e organizar as referências do seu trabalho, aqui eu vou sanar todas as suas dúvidas. Este é o quarto vídeo de uma série com 16 vídeos explicando e mostrando passo a passo como montar as referências do seu trabalho. Então, fique ligado, já deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, é claro, escreva. Neste vídeo vamos falar sobre publicação periódica, ou seja, os artigos que são publicados em revistas acadêmicas. Artigos de jornal, reportagens escritas, as faladas ou os vídeos, isso vai vir em outros vídeos. Bem, para este vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Neste vídeo, eu vou mostrar especificamente artigos acadêmicos. No próximo vídeo, eu mostro artigos de reportagens em jornais e revistas que não são propriamente acadêmicos, mas que muitas vezes a gente usa nos nossos trabalhos. Ah, não se esqueça, veja o primeiro vídeo desta série, pois há particularidades que se repetem em todos os vídeos, e eu gravei tudo em um só para você não ficar perdendo tempo revendo informações. Lembrando que este formato de organização das referências estão de acordo com a NBR 6023, de 2002. Vamos aos exemplos práticos. Os elementos essenciais são os autores, o título da parte, artigo ou matéria, título da publicação, local de publicação, numeração correspondente ao volume ou ao ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de publicação e particularidades que identifique a parte se houver. Como isso fica? Então segue-se aqui, nome do autor, título do artigo, nome da revista, local de publicação, volume, número, página inicial e final e o ano de publicação. Repare que o destaque vai no nome da revista. Veja este outro exemplo. Então nós temos aqui mais de três autores, eu já expliquei isso no primeiro vídeo. Segue-se o título, o nome da revista, o nome do periódico, local de publicação, volume, número, página inicial e final e data. Repare que esta referência possui cinco autores. Lembre-se que a partir de três autores, como foi explicado no primeiro vídeo, você pode colocar o primeiro autor e etial, como fica neste segundo exemplo. No caso da revista ter sido consultada em meio eletrônico, você faz o seguinte. Coloca todas as referências, normal, do jeito que já foi explicado. Acrescenta o disponível em, vem o endereço do site, a data de acesso. Lembrando que ao utilizar o encurtador de link como eu demonstrei no segundo vídeo, ele vai ficar desta maneira aqui. Gente, sobre artigos acadêmicos, é isso. Caso tenha alguma dúvida, escreva. Caso eu tenha esquecido algum detalhe ou alguma variável, escreva. É um imenso prazer ajudar nos seus trabalhos. E por favor, me ajude também. Deixe seu like no vídeo. Escreva se gostou ou se não gostou. E compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito no canal e me ajuda na mesma proporção que eu estou te ajudando. Um forte abraço e até o próximo.